Quero ouvir a criançada dova cantando comigo com o braço lá no alto Pedindo paz pro mundo A cor dessa cidade A cor dessa cidade O canto dessa cidade A cor dessa cidade O gueto, a cor, a fé Eu vou andando até pela cidade Bonita O toque do pochê E a força de onde vem Ninguém explica Porque é salvador O gueto, a cor, a fé Eu vou andando até pela cidade Bonita O toque do pochê E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Eu vou, verdadeiro amor Você vai de onde eu vou Eu vou, verdadeiro amor Você vai de onde eu vou Não diga que não me quer, não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, o sol da mãe Mil voltas o mundo tem, mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval A cor dessa cidade O canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade Sai do chão, minha cidade Não diga que não me quer Não diga, eu sou o silêncio da noite Mil voltas o mundo tem, mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval Você vai Você vai Vé pra meu amor Você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade A cor dessa cidade O canto dessa cidade é meu Dança! O canto dessa cidade O canto dessa cidade